Agora vamos falar de inacreditável futebol clube. Você sabe que teve uma galera que vestiu o manto sagrado e se deu bem, começou a fazer gol pra tudo que é lado? Mas o David não quer vestir. E aí ela persegue, a maldição persegue quem ignora o manto. Naquela noite de 27 de julho de 2011, enquanto o Brasil parava pra assistir ao Flamengo e Santos do Século, um sinal brilhava no céu. O Matheus é pro David! Errou! Isso é impressionante! Começava uma missão inacreditável. Hoje não, posso que sou. É um pedido a mulher grávida? Não vou não, parabéns seu filho. Não vou vestir não. Não vou vestir não. Não vou vestir não. Até prometeu, David prometeu. Fica tranquilo que eu ainda vou vestir a camisa. Depois, não atendeu os telefonemas, não respondeu ligações. E o pior, não prestou atenção nos outros companheiros de clube. Você sabe, né? Inacreditável o futebol clube. Depois daquele episódio ruim, começou as coisas a melhorar pra mim e comecei a fazer bastante. Bom, ontem, 20 de agosto, Flamengo e Inter. Adivinha a forma? O Ronaldinho fez tudo certo e botou na cabeça do David. Vai vestir a camisa do Inacreditável o Futebol Clube desta vez. É, Inacreditável o Futebol Clube tem maldição também. Hoje não, hoje não. Não quer vestir? Ontem, 20 de agosto, era a volta de Ronaldinho a Porto Alegre. A cidade dele. A cidade do Grêmio. Ronaldinho, é o futebol! Só que ele não estava nem aí pra esse papo todo, não. Ronaldinho na dividida, o goleiro está vindo e tocou pro Cobertura no Travessão! E na jogadinha ensaiada com o Williams. Ronaldinho batendo falta já é um perigo, né? Com o Williams ajeitando a barreira, então é covardista. Acho que quem disse que o Inter não tem covardia. Um calcanharzinho desse do Leandro Damião acaba com qualquer vaga. O Flamengo aproveitava que o Inter estava com um a menos e atacava. Passou pro Ronaldinho. Devolução pro Júlio César. Pedindo o Jael. Pra ele. Bateu! Gol! 2 a 1. Hora de matar o jogo. Certo? Se der uma pressa, a bola entra. Incrível, impressionante. Outros adjetivos mais. Inacreditável. Rebelde. Amaldiçoado. Dave. Você sabe que um chamado inacreditável é pra ser atendido. Sabe o que aconteceu depois que o David perdeu o gol? O gol que poderia ter definido a vitória? O gol que poderia ter deixado o Flamengo empatado em pontos com o líder Corinthians? Não sabe? Lina, para a fronteira todo. Olha o tramião de bicicleta! Gol! Esse é pra rever e rever e ver de novo. Golaço de bicicleta. Inter 2 Flamengo, ainda vice-líder 2. E o David? A gente aqui do Globo Esporte não vai falar mais nada, tá? Agora, o papo entre David e a maldição. Hoje no, hoje no Hoje no, hoje no